Vamos lá, gente, vamos orar. Deus, eu quero te agradecer por mais um dia. Sim, Senhor. Muito obrigado porque a tua graça nos alcançou. A misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs sobre nós. Queremos dizer o Senhor quanto nós amamos a tua presença. Quanto nós amamos a tua vinda, o quanto nós desejamos estar a cada dia mais perto do Senhor. Revela-te a nós mais uma vez. Ser conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos estudar Mateus 15, 1 até o verso, Mateus 15, de 1 ao 20. Mateus 15, de 1 ao versículo 20. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, Por que transgrede os seus discípulos a tradição dos anciãos? Por que não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse isso. Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo, honra teu pai e a tua mãe e... Quem maldisser o pai ou a mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou a mãe, é oferta ao Senhor o que... É oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, se não precisa honrar nem a pai, ao seu pai, nem a sua mãe. Assim, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, Esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si, a multidão disse-lhes, Ouvi e entendei, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe, Sabeis que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse, Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixe-os. São cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, respondendo, disse-lhes, Explique-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, Até vós mesmos estáis sem entender? Ainda que não compreendeis tudo o que entra pela boca, desce para o ventre e é lançado fora no esgoto. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, sadutérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Desde quando nós começamos a estudar Mateus, a gente, nós vem observando que dia após dia, os fariseus, os religiosos da época, rejeitaram e rejeitavam Jesus sempre. Então, e chegou num determinado ponto, que nós vemos lá em Mateus 12, que foi o ápice da rejeição dos fariseus, dos judeus religiosos da época a Jesus quando eles blasfemaram contra o Espírito Santo. E a partir de então, nós vemos que Jesus passou a rejeitar, a abandonou aos judeus. Mas mesmo Jesus abandonando os religiosos que o rejeitaram, eles não deixaram de criticá-lo. Então, eles passaram a ir, Jesus passou a pregar e a estar no deserto. Porque a partir do momento que ele abandonou eles, Jesus começou a ir para o deserto. E eles começaram a ir atrás de Jesus para criticá-lo. Mas a partir de então, proporcionou-lhe outra oportunidade para revelar a verdade sobre a verdadeira limpeza que Jesus queria fazer. E para nós entendermos, limpeza tal que nós vemos no decorrer desses estudos que que Jesus, ele importa, é com o nosso interior. O reino dos céus se importa com o nosso interior, não com o nosso exterior. Interessante que sempre Cristo sempre ele usava essas parábolas e batia nos fariseus e nos saduceus e nos escribas exatamente como a parábola diz para ele fazer uma peneira. Então, uma das maneiras dele separar a classe de pessoas, as classes, digamos assim, de pessoas que acompanhavam o ministério dele e que seriam de fato discípulos e que manifestariam o reino dele posteriormente, ele sempre falava em parábolas, como diz o capítulo 13, para que ouvindo não entendem e vendo não enxerguem. Exatamente. Então, eles, a partir de então, Jesus vem mostrando a limpeza que ele queria fazer de dentro para fora, não era de fora para dentro. Vamos ler o verso 1 e 2. Versos 1 e 2. Então, chegaram a Jesus uns escribores e fariseus de Jerusalém, dizendo, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Por que não lavam as mãos quando comem pão? Então, os fariseus, os religiosos da época, começaram a criticar não somente a Jesus, mas começaram a apontar aquilo que para eles, aos olhos deles, os discípulos de Jesus estavam fazendo de errado. E os discípulos, a partir do momento que eles começaram a seguir Jesus, eles passaram a não guardar as tradições humanas. eles passaram a não guardar as tradições humanas, os discípulos de Jesus. A única coisa que realmente importava para eles, que aqui que é o interessante, era apenas a presença do rei celestial, de Jesus e nada mais. Para os discípulos não importava mais nada a partir do momento que eles começaram a ver como que Jesus se portava, o que importava para eles, o que passou a importar realmente para os discípulos na época, era a presença de Jesus e nada mais. E parece, parece não. E o texto deixa nos entender, deixa bem claro e aparenta que os discípulos faziam de propósito, porque tudo aquilo que era princípio, eles praticavam, viviam e manifestavam. Mas tudo aquilo que era tradição humana, eles faziam questão de fazer para que os fariseus, para que os saduceus viessem e criticassem e tentassem fazer algum embate para que Jesus Cristo fosse lá e mostrasse para eles o princípio de todas as coisas. Exatamente. E isso vale de lição quando se trata assim também da presença de Jesus, isso vale de lição para a gente. O que importa para nós, o que precisa importar para nós é a presença dele. se o mundo, se as coisas estão em caos, o que importa é a presença dele. Sábado retrasado, Júnior, nós participamos de um casamento no qual o Júnior fez o casamento, nós fizemos o casamento e no meio começou a chover. Então, assim, para a noiva chover no casamento é um desastre, gente. É literalmente um desastre. Então, mas no decorrer do tempo a gente começou a passar uma calmaria, a ver tudo que fosse favorecer a noiva como propósito, como propósito, que a chuva ali era um propósito. para favorecer e tranquilizar ela. E para tranquilizar a noiva. Então, aí, a partir de então, aí aconteceu o casamento e tal, só que no meio da reunião do casamento a presença do Senhor veio. E o que eu quis enfatizar assim, para os noivos no dia, era que nada mais importava. Se Ele veio, era isso que importava. então, por mais que esteja um caos, por mais que a nossa vida, se a presença dEle veio, e quando a presença dEle vem e está no nosso meio, acontece naturalmente milagres, conversões, metanoia, e aí vai, como relatos que a gente ouviu ontem dos casados agora, milagres aconteceram, milagres aconteceram, numa coisa tão simples e tão natural, mas porque o que importou ali foi que Ele veio. E é isso que a gente precisa nesses dias entender sobre a presença de Jesus. Se Ele está no meio, assim como nós falamos na aula passada do capítulo 14, Jesus ali andando sobre as águas, o que importa é a presença dEle, quando Ele entra no barco, o mar, a fúria, tem que cessar, a fúria do mar, a tempestade precisa cessar. Vamos ler agora o capítulo, o verso 3, de Mateus 15. E porém Jesus respondendo disse, por que transgredir, por que transgredir vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Paulo, Os fanáticos, vamos falar assim, os fanáticos judeus, os fanáticos religiosos, acusaram os discípulos do Senhor de transgredirem suas tradições, mas o Senhor, Jesus condenou eles por transgredirem o mandamento de Deus. eles acusaram os discípulos de transgredirem tradições humanas, gente, tradições humanas não é a palavra de Deus, tradições humanas são exatamente o que esta palavra diz, são humanas, não vem da parte do Senhor. o nosso compromisso é com a palavra de Deus. O nosso compromisso é com a palavra de Deus, mas Jesus conhecendo o coração deles e sabendo quem eles eram, começou a condená-los por transgredirem o mandamento de Deus. O que aconteceu aqui foi o seguinte, desde a época de Moisés, as pessoas começaram a colocar adendos naquilo que Deus disse, entendeu? É aquela situação, cada um começou a formar a sua opinião e cada rabino, cada homem que tinha o direito na época de falar, de dissertar sobre a palavra, ele colocava um adendo daquilo que ele achava. Então, durante todo esse processo de Moisés até Jesus, foi-se criado muitas tradições humanas, tanto que a tradição chamada de Talmud, que é a tradição oral judaica, mas não é a Bíblia. o que nós precisamos, tem muita coisa certa, tem muita coisa interessante, tem muita coisa que é necessário, mas nós precisamos entender que princípio sai daqui, ó, princípio sai daqui, princípio não sai do meu pensamento, o meu pensamento não pode formar princípio, o meu pensamento pode formar uma opinião, mas princípio eu não posso formar, e era exatamente isso que acontecia. Os fariseus, os saduceus, eles faziam, traziam da sua, faziam da sua opinião, tradução, tradição humana, e essa tradição eles colocavam como se fosse a palavra de Deus. Como se fosse um mandamento de Deus. Essa é a questão, lá em, nós estudamos, lá em Mateus 5, versos 17 e 18, que Jesus, ele não veio tirar nenhuma vírgula e nem o tio dos mandamentos da lei do Senhor. E ele fala lá que os fariseus, os saduceus, eles cumpriam os mandamentos de Deus, só que eles tornavam peso para o povo as tradições humanas. Eles colocavam como julgo, como julgo sobre as pessoas. Então, as pessoas, além de cumprir os mandamentos, tinham que cumprir as tradições deles, como se fossem leis e mandamentos do Senhor. Então, por isso que ele é chamado de religiosos, fariseus e saduceus da época, se importando com as tradições humanas e transgredindo os mandamentos de Deus. Era isso que acontecia naquela época. E vamos olhar não muito diferente de hoje. Se nós olharmos hoje, literalmente, num contexto geral, da história da igreja, surgiu tradições humanas que eles começaram a colocar o julgo das tradições humanas e não importavam mais se as pessoas estavam cumprindo os mandamentos do Senhor, sendo como é que eu falo? Os princípios, eles não preocupavam com o coração o que estava acontecendo, mas se preocupavam com atos. E com atos, com exterior. Porque o que acontece, nós vimos na Constituição do Reino, que é Mateus capítulo 5 a 8, nós vimos que a Constituição, ele tratava de dentro para fora. Enquanto a lei tratava o externo de fora para dentro, a lei de Moisés, ela veio tratando de fora para dentro, Jesus trouxe uma outra visão da lei. Jesus trouxe a visão de que a partir de agora, na era da graça, não se trata mais de fora para dentro, mas agora de dentro para fora. Então, esse foi o maior embate de Jesus com todos os fariseus, saduceus e escribas da época. Por quê? Eles se preocupavam o tempo todo com a lei e Jesus Cristo preocupando com o princípio que era aplicado na lei se estava no coração das pessoas. E hoje nós vemos muitas igrejas, muitas denominações, não são todas, viu, gente? Anulando a palavra de Deus por causa de suas tradições. E as tradições nada mais, nada menos é do que a cultura. E hoje, no mundo que nós estamos vivendo hoje, nós vemos a cultura, as tradições entrando com força e eles deixando de lado os princípios de Deus, anulando, nem deixando de lado, anulando. E nós vemos hoje muitos grupos aí querendo até tirar alguns versículos da palavra de Deus como se fosse mudar a Deus. Essa é a verdade. Talvez na cabeça deles, eles falando senão eu vou tirar esse versículo aqui da Bíblia e vou mudar a Deus. Só vai tirar para desencargo de consciência. Exatamente. Deus é imutável. Ele não muda. Ele não tem variação de dúvida. E muito pelo contrário. Eles serão condenados por isso. Porque a Bíblia diz que nós não podemos nem diminuir e nem acrescentar uma vírgula sequer. Exatamente. Vamos ler agora do verso 4 ao 6. Porque Deus ordenou dizendo honra o teu pai e a tua mãe. Quem maldisser o teu pai ou a tua mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis qualquer que disser ao pai ou a mãe é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem pai e nem a sua mãe. Jesus conhecendo muito bem o coração deles sabendo quem eles são começou a condenar e com certeza esses fariseus que foram criticar os discípulos de Jesus eles não honravam os pais deles. Então aqui o Senhor não somente condenou por anularem a palavra de Deus mas deixou bem claro que os homens devem honrar seus pais e com certeza eles não estavam honrando os pais deles. Deus em seu governo aqui a gente precisa entender gente Deus em seu governo em sua economia ordenou que o homem honrasse aos seus pais isso é uma ordenança é uma ordem não é se ah se você fizer não não é se você precisa praticar então isso é uma ordem Deus fez desse o primeiro mandamento que diz respeito às relações humanas está lá em êxodo 20 12 quando fala que nós devemos honrar os nossos pais porque se não honrarmos podemos poderemos morrer muito cedo exatamente então a natureza caída do homem sempre leva o homem a ignorar os seus pais olha só êxodo 21 17 diz o seguinte igualmente o que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe morrerá em relação a questão de honrar o teu pai e tua mãe em Deuteronômio 5 verso 16 desonrar é difamar é insultar e aí vai então a natureza caída do homem sempre leva o homem a ignorar os seus pais e hoje tudo o que nós vemos nós vemos aí principados potestades tentando anular acabar com a família hoje nós temos estão tentando implantar leis para tirar da certidão dos filhos o nome de pai e mãe isso é uma transgressão a Deus isso é abominação abominação então isso está dentro honrar pai e mãe faz parte do governo de Deus até mesmo porque Deus é um Deus de geração se você pegar Mateus e o livro de Lucas você vai ver a genealogia de Jesus se você pegar livros como livro de número ele vai ter extensas genealogias por quê? por que Deus colocaria tanta genealogia na Bíblia? muito simples porque ele dá valor a gerações exatamente então a gente precisa entender e quando o Estado quando um país um Estado ou uma pessoa tenta ignorar esse passado ele está desonrando seus pais e sua mãe exatamente então Jesus aqui ele enfatiza que o homem deve honrar os pais ele disse na sua constituição ali do reino dos céus sobre o cumprimento dessa lei Paulo abre aí em Colossenses 3.20 vamos abrir Paulo nos deu bastante ênfase a essa questão Colossenses 3.20 Colossenses 3.20 Nós precisamos honrar nossos pais e não arranjar desculpas para nós mesmos precisamos estar sobre o governo celestial honrar os nossos pais é estar sobre o governo celestial mas seguimos nossa natureza caída e a tendência rebelde da geração de hoje infelizmente essa é a grande questão então estamos invalidando o mandamento de Deus por causa das nossas tradições vamos ver agora versos de 7 a 9 Hipócritas bem profetizou Isaías a vosso respeito dizendo esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios mas o seu coração está longe de mim em vão me adoram ensinando doutrinas e preceitos de homens o reino nada nada mais nada mais nada menos é que nos tornamos religiosos gente a religiosidade atrás de todo religioso existe um pecado oculto guarda isso guarda isso aí atrás de todo de toda capa de religiosidade de religiosidade existe um pecado oculto existe um pecado oculto porque eles preocupam muito com o exterior e não preocupa com o interior e foi exatamente essa questão que Jesus Cristo trouxe na atual aliança porque o que que ele dizia antigamente para que você fosse considerado um adúltero você teria que se deitasse teria que praticar o pecado sexual a partir da graça você não precisa praticar mais se você viu uma mulher ou uma mulher viu um homem e assim desejou você já pecou então a gente precisa saber sobre isso a gente precisa entender que a anterior aliança ela tratava o homem na sua prática de vida enquanto a atual aliança o novo testamento ele trata o caráter do homem e esse governo o governo celestial ele se preocupa com a verdadeira condição do coração e não com a expressão dos lados e é o que a gente precisa se preocupar com o nosso interior e claro que quando o nosso interior ele é tratado o nosso exterior ele vai expor quem nós somos automaticamente automaticamente então ele expõe quem nós somos você quer ver como que na antiga aliança na aliança anterior de fato não acontecia essa visão Ana Ana quando subia todos os anos para poder adorar a Deus ela se sentia mal chegou um dia que ela começou balbuciar e ele falou que ela estava bêbada na verdade ela estava orando em espírito ela estava conversando com Deus e aí ela disse meu senhor não me julgues dessa maneira por quê porque na aliança anterior ela julgava a sua aparência a maneira como você se portava se você se portasse bem ou mal se você sentasse bonitinho ficasse quietinho você estava bem no culto se você levantasse você já estava já transgredindo uma lei e a nova aliança não tem a ver com isso a nova aliança tem a ver com o caráter tem a ver com quem nós somos de fato e se estamos cumprindo nossa proposta em Deus exatamente olha o que o verso 9 diz mas em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos dos homens ou seja que Jesus nos mostra que existe que existem falsa adoração a ele existe uma adoração vão uma adoração falsa existe uma adoração vão uma adoração falsa em nosso meio e o pior de tudo que a adoração vão ou a adoração falsa é a adoração a demônios exatamente porque a gente precisa entender que só existe dois deuses correto Deus com letra maiúscula e com letra minúscula e a adoração que nós prestamos vai pra um ou pra outro lembra de Caim e Abel ela não volta vazia exatamente lembra de Caim e Abel quando ele entregou a sua oferenda a sua oferta e quando ele entrega a sua oferta e a sua oferta ela não é aceita o texto fala que o semblante dele descaiu ou seja literalmente ele ficou opresso por que? porque a adoração dele não foi recebida pelo Deus e Abel mas foi recebida pelo diabo olha que pesado isso guarda essa aí Angélica uma das maneiras de identificar uma falsa adoração é quando consideramos mandamentos dos homens como se fossem ensinamentos uau fala de novo repete uma das maneiras de identificar uma falsa adoração é quando consideramos os mandamentos dos homens como se fossem ensinamentos meu Deus precisamos adorar a Deus segundo sua palavra que é verdade precisamos adorar a Deus segundo a palavra dele e essa palavra ela é a única verdade nós já falamos aqui várias vezes e eu gostaria de falar novamente aqui em casa raramente a gente trata sobre o assunto pecado porque pecado pecado é tratar algo de fora para dentro a gente sempre precisa tratar de dentro para fora então se eu trato pecado e não trato coração se eu trato pecado e não trato caráter se eu trato pecado e não trato a intenção é um trabalho que é inválido eu perco meu tempo de que adianta eu colocar alguém por exemplo no banco eu vou disciplinar um irmão que toca violão na igreja porque o irmão é praticou o pecado x o que vale eu colocar esse homem na disciplina e não tratar o coração dele e não tratar o caráter dele e assim eu não quero dizer que é errado colocar fazer disciplina eu acho que hoje está faltando inclusive um pouco de disciplina mas a gente não pode tratar o externo sem tratar o interno porque nós não estamos na antiga aliança mais na antiga aliança que era tratado o externo o interno eles não se preocupavam na antiga aliança tudo que eles faziam eles lembram de Saúl Saúl quando pecou foi lá e fez no lugar ele virou para Samuel não Samuel vem cá comigo rapaz você precisa ir comigo se você não for comigo o povo vai achar que eu estou errado ele falou mas não o povo não vai achar você está errado eles estão mais que é certo eles vão ter certeza que você está errado não mas vão comigo então nós precisamos entender que na atual aliança a adoração a vida com Deus ela é tratada de dentro para fora e nunca de fora para dentro e os versos 10 e 11 não tem muita coisa para se falar dele ele por si só fala mesmo e chamando assim a multidão disse-lhes ouve e entende entendei o que contamina o homem não é o que entra na boca mas o que sai da boca isso é o que contamina o homem uau então no reino dos céus a contaminação é uma questão a contaminação não é uma questão exterior e sim interior que lembra que a briga deles era por causa de lavar a mão então Jesus virou conhecei Jesus estava falando com isso aqui que o que contamina não é o que vocês comem não o que vocês comem o texto é bem bem claro o que você come entra pela boca e depois vai pelo esgoto mas aquilo que sai que contamina ou seja a sua palavra torpe a sua palavra de acusação a sua palavra de acusação a sua palavra que sem amor é isso que contamina exatamente vamos ler agora o verso de 12 a 18 então cercando-se dele os seus discípulos disseram-lhe sabes que os fariseus ouvindo essas palavras se escandalizaram ele porém respondendo disse toda planta que meu pai celestial não plantou será arrancada até 18 deixe-os os cegos são cegos condutores de cegos ora se o cego guiar outro cego ambos cairão na cova Pedro porém respondendo disse explica-nos essa parábola Jesus porém diz até vós mesmos estáis sem entender ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto mas o que sai da boca procede do coração e é isso que contamina o homem e o coração aqui fala da alma que acede de todas as nossas vontades exatamente o texto aqui deixa bem claro no verso 12 então acercando-se dele os seus discípulos disseram ou seja os discípulos foram em volta de Jesus e falaram com Jesus ouvindo essas palavras você não viu que os fariseus ouvindo essas palavras se escandalizaram aí Jesus vem ele porém respondendo toda planta que meu pai celestial não plantou será arrancada ou seja os fariseus hipócritas não tinham sido plantados por Deus uau os fariseus hipócritas não tinham sido plantados por Deus e por terem rejeitado rejeitado o rei celestial foram arrancados do reino dos céus uau guarde isso aí nós nunca podemos rejeitar Deus Jesus nós não podemos rejeitar Jesus nós não podemos rejeitar o rei gente uma coisa que nós uau se rejeitarmos o rei não entraremos no reino não entraremos no reino uma coisa que nós precisamos hoje urgentemente agradecer o Senhor Jesus por ter morrido na cruz por nós nós já aceitamos Jesus queridos nós já aceitamos Jesus ele já morreu na cruz só que ele não está morto na cruz ele ressuscitou ele foi assunto aos céus e ele sendo assunto aos céus ele tomou o livro da mão é o único que é digno de abrir o livro e ele se assentou no trono à direita de Deus Pai ele está assentado ele não é um cordeiro mais hoje ele é um leão ele é o rei rei de reis e senhor hoje hoje Jesus é rei ele não ele veio como cordeiro viveu o chamado dele como cordeiro morreu como cordeiro mas ele ressuscitou como leão sendo rei porque ele é rei e nós estamos como cordeirinhos vamos dizer sim ovelhinhas sem entender que nós somos temos o mesmo direito que Jesus tem assentado no trono porque quando ele se assentou no trono nós nos assentamos juntamente com ele estamos assentados nas regiões celestiais nós precisamos entender isso nesse tempo e tomar governo das nossas vidas governo e praticar e em todo tempo e violentamente tentando adquirir conseguir o reino jamais podemos rejeitar o rei ele é o nosso rei o rei celestial interessante aqui Jesus fala assim que esses o meu pai não plantou olha que forte só que lá na parábola anterior eu lembro da parábola do joio e do trigo o povo falava assim ah e aí como é que não vamos fazer vai arrancar o joio não larga o joio porque é meu pai que vai separar eles porque não foi ele que plantou e aqui ele dá uma ênfase exatamente naquilo que ele já havia falado lá atrás que Deus arrancou eles então os religiosos justos aos seus próprios olhos e arrogantes pensam que tem clareza com relação ao modo de servir a Deus os religiosos pensam que tem clareza eles só pensam mas são arrogantes que tem clareza ao modo de servir a Deus por isso que inventam tradições humanas e não percebe que são cegos guiando cegos esse aqui é o problema os olhos ficam vedados por sua religião com suas tradições por isso não conseguiam ver a realidade da economia de Deus por isso não conseguiam enxergar o governo de Deus o governo que Cristo estava estabelecendo a realidade do governo que Cristo estava estabelecendo ali naquele momento e assim não podiam entrar no reino dos céus a cegueira sempre nos leva a cair no buraco e a a cegueira sempre nos leva a cair no buraco e aí precisa entender que ninguém tropeça em pedra grande né gente todo mundo só tropeça em pedra pequena ninguém tropeça numa montanha a montanha você escala a pedra gigante você escala ela mas a pedra pequena você tropeça a gente precisa guardar isso e quando nós estamos sendo guiados por alguém essa pessoa que está nos guiando precisa de ter claridade do propósito se não fica como cego guiando o outro cego exatamente vamos ler versos 19 20 porque do coração procedem os maus pensamentos mortes adultério fornicação furtos falsos testemunhos e blasfêmias são essas coisas que contaminam o homem mas comer sem lavar a mão não contamina o homem no reino dos céus a contaminação não se relaciona com as coisas materiais mas sim as questões morais uau coisas materiais nada tem a ver com o governo celestial o fato de tantos males procederem de nosso coração é prova que não estamos sobre o governo celestial uau nós precisamos estar sobre o governo celestial precisamos estar sobre o governo celestial vamos ler agora do versos 21 ao 31 e partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e Sidon e eis que uma mulher canané que saíra daquela cercania exclamou dizendo senhor filho de davi tem misericórdia de mim que minha filha está miseravelmente endemoniada mas ele não lhe respondeu palavra e os seus discípulos chegando a ele rogaram lhe dizendo despede-a que vem gritando atrás de nós e ele respondeu e disse eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de israel então chegou ela adorou-o dizendo senhor socorre-me ele porém não disse ele porém respondendo disse não é bom pegar os pães dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos ela porém disse sim senhor mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores então lhes respondeu Jesus e disse mulher grande é a tua fé seja feito para contigo como tu desejas e desde aquela hora sua filha ficou sã partindo Jesus dali veio ao mar da galiléia e subindo a um monte assentou-se lá e vieram a ele grande multidões que traziam consigo os coxos cegos mudos aleijados e outros muitos e os lançavam aos pés de Jesus e ele o sarou de sorte que a multidão maravilhou vendo os mudos falar aleijados sãos os coxos a andar e os cegos a ver e glorificava o Deus de Israel então aqui nós podemos ver no verso 21 naquilo que a gente falou até agora os religiosos mais uma vez o rejeitaram rejeitando Jesus faz com que o rei se afaste mais ainda deles indo até os distritos de Tiro e Sidon numa terra gentia ou seja Jesus ali tinha saído um pouco das dependências foi uma das poucas vezes que Jesus saiu de dentro de Israel acima de 90% do ministério de Jesus foi feito e foi ministrado apenas na terra de Israel porque ele tinha vindo na terra para o povo de Israel então nós vemos aqui que Jesus ele saiu para as terras de Tiro e Sidon e aparece uma mulher cananeia então diante de tudo que nós temos estudado desde o primeiro capítulo de Mateus nós vemos um gentil ou outro gentil entrando mas quem abriu quem teve o acesso a porta quem abriu a porta da graça vocês já fizeram essa pergunta quem abriu a porta da graça alguém já fez essa pergunta para si quem souber escreve aí escreve no chat quem abriu a porta da graça quem sabe aí vamos lá os universitários escrevem vamos lá gente mostra que vocês estão vivos e estão participando da aula ninguém sabe não cadê nem um glória a Deus nem um aleluia isso aí Carlos isso aí mesmo a mulher cananeia é o que nós vamos ler aqui agora a mulher cananeia ela gente se eu chegar na eternidade eu achar essa mulher lá ela é digna de um cheiro de um abraço apertado de uma gratidão porque essa mulher ela teve uma ousadia e nos abriu a porta da graça vamos ver a jurisprudência veio por ela exatamente Jesus indo para Tira e Sidon no verso 22 diz assim e eis que uma mulher cananeia saíra daquela cercania exclamou dizendo Senhor filho de Davi tem misericórdia de mim que minha filha está miseravelmente endemoniada por causa das da rejeição dos religiosos dos judeus religiosos a oportunidade chegou aos gentios mesmo antes da graça ser inaugurada exatamente sendo aberta a porta da graça pela mulher gentia pela mulher cananeia e olha que interessante que essa mulher cananeia ela começa a gritar Senhor filho de Davi tem misericórdia de mim que minha filha está miseravelmente endemoniada uma coisa que a gente precisa observar aqui é que essa mulher ela ficou três dias atrás de Jesus e de seus discípulos gritando Senhor filho de Davi tem misericórdia de mim que minha filha está endemoniada e Jesus não atendeu essa mulher ela ficou três dias por que que Jesus não atendeu essa mulher observe que isso faz nos lembrar do cego do cego de Jericó fazendo a mesma coisa gritando Jesus filho de Davi tem compaixão de mim Jesus atendeu esse cego de Jericó na hora e por que que essa mulher gritando a Jesus por três dias e Jesus não respondeu Jesus não atendeu ao ponto de que olha o que que o verso 23 diz mas ele não lhe respondeu palavra e os seus discípulos chegando a ele os seus discípulos desesperados chegaram perto dele Jesus essa mulher tem três dias gritando no nosso ouvido não estão aguentando mais vamos falar assim socorro Deus socorro Deus ajuda atende logo a mulher corre foi a resposta de Jesus no verso 24 e ele respondendo disse eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel isso aí foi ele veio para cumprir o propósito exatamente Jesus primeira coisa que a gente precisa entender que Jesus ele veio para cumprir um propósito e esse propósito era designado as ovelhas perdidas da casa de Israel Jesus ele veio para os judeus e Jesus foi totalmente obediente ele sempre falou que eu vim fazer a vontade de meu pai ponto final aquilo que estava fora da vontade do meu pai eu não vou fazer aquilo que está fora da vontade do meu pai eu não vou fazer eu vim cumprir a vontade do meu pai então Jesus sempre deixa muito bem claro outra coisa que a gente precisa observar aqui no verso 22 diz que a mulher cananéia chamava ele de duas coisas senhor e filho de Davi senhor refere a divindade de Cristo então ela reconhecia a divindade de Cristo e com certeza a notícia que ela tinha ouvido que estava ouvindo na época é que Jesus estava sendo rejeitado pelos fariseus então senhor aqui refere a divindade de Cristo e filho de Davi refere a sua humanidade então a gente precisa observar que era próprio para era próprio essa mulher gentia chamar a Cristo como senhor mas ela não tinha o direito de chamá-lo de filho de Davi porque ela era gentia porque somente os filhos de Israel tinham esse direito somente os judeus podiam falar esse título essa nomenclatura exatamente era um privilégio somente dos judeus e era uma senha também para acessar o coração de Cristo também porque todos que chamaram ele de filho de Davi e pediram de misericórdia ele se compadeceu e fez o que era necessário exatamente então Jesus dizendo que ele veio fazer a vontade do pai e que Jesus foi enviado as ovelhas perdidas da casa de Israel Jesus no entanto ele foi a uma região gentia e proporcionou aos gentios a oportunidade de participar da sua graça e ele proporcionando aos gentios a participar da graça surge a mulher cananeia durante três dias batendo na porta e o interessante é o seguinte quando nós falamos de alguém voltando aqui para um lado de adoração esse texto me chamou atenção em algo parece aparentemente simples mas extremamente profundo porque quando ela chama ele Jesus filho de Davi ela está aqui honrando Jesus pela sua descendência e logo depois quando ela se prostra e adora ela chega grita Jesus filho de Davi nós precisamos entender que da maneira que nós chegamos a Deus é a nossa maneira de chegar a ele que vai fazer com que ele vai se ele vai nos responder ou não a maneira que nós chegamos a Deus é que que vai decidir se ele vai nos responder ou não porque tudo aquilo que nós precisamos fazer é a primeiramente em tudo que vamos fazer primeiramente nós precisamos honrar a ele quando nós honramos ele esse princípio de honrar é o que traz sobre nós as bênçãos dele exatamente então quando então Jesus ele veio primeiro e por causa da descrença deles sua salvação passou para os gentios a salvação passou para os gentios nós podemos ver em atos 13 46 fala a respeito disso só que aí no verso 25 chega ela então chegou ela Jesus combate nos versículos anteriores também uma falsa adoração uma adoração só por lados aí vem a mulher cananéia uma gentia se prostra e adora só que a partir daí ela não chama Jesus de filho de Davi mais ela chama Jesus só de Senhor bom a partir de então ela então ela o adorou quando ela dirigiu a Cristo somente como Senhor e não como Filho de Davi porque ela percebeu que não era filha de Israel mas sim pagã meu Deus quando ela percebe ô pai eu não sou filha eu não sou eu não posso falar aquilo que eu disse eu não posso falar filho de Davi então ela se prostra reconhecendo o Senhorinho o Senhor refere a divindade de Cristo reconhecendo a divindade de Cristo se prostra e adora a Cristo reconhecendo que era pagã e no verso 26 aí ela disse aí no verso 26 Jesus vai dizer ele porém respondendo disse não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos então a gente precisa entender que primeira coisa Jesus chamou ela de cachorra Jesus chamou essa mulher de cachorra ela não ficou ofendidinha viu gente ela não ficou ofendida de ser chamada de cachorra e os judeus os filhos porque os judeus são filhos mas ele disse não é bom pegar o pão no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos e dar aos cachorros não é bom jesus ele se revelou senhor 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 da seara senhor da seara aquele que é mais do que jonas e aquele que é mais do que salomão e aqui ele se revela desta vez como o pão dos filhos ele é o pão jesus jesus é o nosso pão ele é quem nos alimenta ele é quem nos sustenta ele é o pão e a mulher cananeia considerou jesus como o senhor ela considerou ela entendeu quem jesus era que ele tinha ele era tinha uma divindade ele era alguém divino e filho de davi que ele era descendente real grandioso notável em seu reino ela reconhecia que ele era filho de davi embora ela não pudesse chamá-lo como tal uau e reconheceu ele como senhor então ele se revela para ela como migalhas de pão boas para o alimento e ela aceita as migalhas e ela declara o que ela fala tá bom eu sou cachorra eu quero as migalhas eu aceito as migalhas mas o senhor é meu senhor não abra o mão do seu senhorinho não abra o mão do seu senhorinho o senhor é o pão eles são os filhos e eu aceito as migalhas não tem problema eu aceito eu aceito ser cachorra eu como as migalhas não tem problema não tem problema com nomes com pronomes com forma de tratamento com forma de tratamento eu aceito as migalhas o negócio é você não deixar de falar comigo aí o verso 27 o rei alimenta o seu povo consigo mesmo a gente precisa entender que antes de entrar no verso 27 o rei ele alimenta o povo consigo mesmo como pão somente quando alimentamos dele é quando podemos ser o povo adequado do seu reino igual só quando alimentamos realmente de Cristo é que passamos a ser adequados ao reino dele é porque quando alimentamos de Cristo passamos a ser como ele ser parte a ser parte dele assim somos um com ele assim somos adequados a ser participante do reino vocês entenderam a profundidade disso que ela disse? preste muita atenção nós só podemos ser adequados ou seja a nossa vida a nossa conduta a nossa prática estar encaixada alinhada ao reino de Deus como? quando alimentamos dele quando nos alimentamos dele porque nós somos tudo o que comemos vemos e ouvimos se você se alimenta de Cristo ouve Cristo e vê Cristo através da sua palavra você se torna um como ele é o termo que Paulo diz amalgamar comer a Cristo como nosso suprimento é a maneira de ser o povo do reino em sua realidade só podemos ser o povo do reino em realidade como quando nós nos alimentamos dele da sua palavra ele é a verdade ele é a vida é ele aos olhos do senhor todos os pagãos são cães os quais são imundos aos olhos de Deus então essa essa mulher ela a mulher cananeia ela se declara eu sou cachorra eu aceito eu sou a cachorrinha então eu aceito as migalhas eu quero as migalhas eu necessito das migalhas entendendo gente a seriedade Jesus se empolhe Apoliano diz aqui glória a Deus assim tivemos nossa oportunidade de conhecer a Jesus nós só podemos ter acesso a graça fica lá vigila dessa mulher que aceitou a ser chamada para que esquentar leva pra mim Jesus foi duro com ela e hoje por qualquer coisa o povo se ofende o povo muito ofendidinho muito ursinho de pelúcia muito fresco de não me toque ainda mais nos dias de hoje essa semana esses dias passando conversando com o nosso pastor a respeito de alguma situação e aí ele falou assim comigo pastor esse povo ele estava se referindo a um irmão que estava cheio de coisinha não me toque ele falou assim esse amado ele não passou 1% do que vocês já passaram do que você passou do que passou eu nem faço a ideia do tanto de sapo que vocês engoliram do tanto de coisa que vocês já viram já passaram pra chegar hoje aqui e tá servindo a igreja com excelência com tanto amor no coração está desfrutando e abençoando tantas pessoas e as pessoas não por qualquer coisa eles te ofendem e alguns abandonam a fé se sentindo ofendido com coisas simples aí e aí ele estava ele estava compartilhando isso com a gente irmãos nós precisamos entender tá aqui o Valmi já passou por muitas coisas já passou por tantas coisas também tem certeza filho de pastor sabe o que é isso cara nós precisamos entender que a ofensa o maior ofendido de tudo foi Cristo Cristo foi cuspido Cristo foi Cristo foi chamado de homem que expulsava os demônios pelo maioral dos demônios e chamava Jesus de endemoniado você tem noção de que que é isso ele passou por tudo livre e leve exatamente e solto então no verso 27 aí ela declara e ela disse sim senhor mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores o senhor é meu senhor eu aceito a migalha só que aqui quando ela se declara eu sou sua cachorrinha você é o meu senhor a porta se abre e todo aquele que confessa Jesus como senhor é salvo se a porta se abriu para um tem que abrir para o restante por que por que Jesus não faz acepção a ninguém vamos ver lá Romanos 11 25 abre a bíblia em Romanos 25 essa mulher ela é a tipologia da igreja viu gente Romanos 11 25 porque não quero irmãos que ignoreis esse segredo para que não sejais sábios em vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado haja entrado por onde por uma porta a plenitude dos gentios haja entrado se houver um gentio o único gentio ainda que precisa entrar por essa porta a porta da graça da salvação fecha-se a porta de novo e o coração dos judeus se abre novamente meu Deus então Deus ele não faz acepção de pessoas com relação a salvação se a porta se abriu se essa mulher declara o senhor é o meu senhor eu aceito ser sua cachorra então o senhor é o meu senhor eu aceito comer a migalha da tua mesa da mesa dos teus filhos ela foi humilde foi ousada foi ousada e através dela abriu-se a porta e essa porta está aberta até que haja entrado a plenitude da salvação dos gentios até que vocês entenderam está tudo bem aí estão vivos verso 28 então Jesus respondeu e disse ó mulher grande é a tua fé seja feito para contigo como tu desejas e desde aquela hora a sua filha ficou sã ó mulher grande ó é a sua fé a porta da salvação é pela fé fé essa mulher usou a fé para aceitar Jesus como senhor grande é a tua fé exatamente Vanessa a Vanessa está perguntando se ela determinou o tipo de porta que é a aceitação que é o reconhecimento ela reconheceu Jesus reconheceu exatamente ela reconheceu Jesus você pensa só ela no meio do monte de fariseus no monte de gente ela olhou e falou assim esse é o filho de Deus esse é o rei de reis por isso que ela chama ele de senhor esse é o filho de Davi que Isaías profetizou ela reconheceu ele ela reconheceu interessante esse reciclo anteriormente Jesus chama os discípulos de homens de pouca fé olha que olha que contraste olha que paradoxo uma hora ele chama os discípulos dele que caminha com ele que anda com ele que vê tudo e chama os caras de homens de pequena fé e aí a mulher que não é crente ele olha pra ela e fala assim ó mulher grande é a sua fé vai entender a porta da graça é pela fé e eu não lembro se foi Jesus ou quem disse mas na Bíblia fala que mais bem-aventurado é aquele que não viu e acredita do que aquele que viu e não acredita e dos versos 29 ao 31 partindo Jesus dali veio ao mar da Galileia e subindo a um monte assentou-se lá e vieram a ele grandes multidões que traziam consigo coxos cegos mudos aleijados e outros muitos e o lançaram aos pés e Jesus aos pés de Jesus e ele o sarou uau de tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar os aleijados são os coxos a andar e os cegos a ver e glorificava o Deus de Israel Jesus não querendo ir a Jerusalém que é o centro religioso dos judeus ficou na Galileia sendo a luz que cura e ele começou ali e aqui nós podemos ver que ele curou como sempre fazia e libertou muitas pessoas agora para nós terminarmos gente vamos ler de dos versos 32 a 39 e Jesus chamando seus discípulos disse tenho compaixão da multidão porque já está comigo há três dias e não tenho o que comer e não quero desperdiçá-la em jejum e não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça no caminho e os seus discípulos disseram-lhe de onde nos viram de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar essa tal multidão Jesus disse quantos pães tendes ele disseram sete e uns poucos de peixinhos então mandou a multidão se assentar no chão e tomando os sete pães e os peixes e dando graça partiu-os e deu-os aos seus discípulos e os discípulos a multidão e todos comeram e saciaram e levantaram do que sobrejou sete cestos cheios de pedaços ora o que tinha comido era quatro mil homens além de mulheres e crianças tendo despedido a multidão entrou no barco e diriziu-se ao território de Magadã Cristo nunca vai permitir que seus seguidores passem fome e desfalecem pelo caminho enquanto os seguem presta atenção nisso gente você é seguidor de Cristo você segue a Cristo segue seus preceitos caminha com ele conhece busca ele busca ele sabe quem ele é Jesus nunca vai permitir que seus seguidores passem fome nunca vai permitir a palavra de Deus diz que um justo não pode mendigar o pão e aqui esta é a palavra dele e aqui tem mais uma vez lembra que eu falei esses dias para trás que meu filho entregou uma chave para a gente incrível que conversando com ele a respeito de oração a respeito de milagre ele sempre disse o seguinte o maior segredo do milagre é a compaixão e aí ele disse para a gente assim toda vez que você vê Jesus fazendo qualquer milagre no texto está escrito no texto está escrito e ele teve compaixão então por causa da sua compaixão como sempre ele faz como sempre ele é ele pode alimentar seus seguidores e satisfazê-los sem importar quantos fossem e aqui vai falar no verso 38 fala quantas pessoas tinha ali ora se tinham comido eram quatro mil homens além de mulheres e crianças e a gente sempre sabe que as mulheres são muito mais do que os homens então tinha pelo menos quatro mil mulheres e cada casal de judeus no mínimo três é então aqui no mínimo vinte mil pessoas então Jesus nunca vai permitir que seus seguidores passem fome os discípulos já tinham experimentado isso mas não aprenderam a lição da fé porque essa aqui é a segunda multiplicação uns capítulos antes nós vemos Jesus multiplicando os pães e mais uma vez os discípulos não aprenderam a lição e não sabiam ainda com quem estavam né a presença do Senhor é sempre melhor do que um rico depósito a presença do Senhor é sempre melhor do que um rico depósito aí Jesus logo fala e Jesus disse quantos pães tem quantos pães tem aí perguntou aos discípulos e os discípulos sete pães e os peixes engraçado que eles falam disseram sete e um pouquinho de peixinho pouquinhos poucos peixinhos parecia que era até mineiro falando né pouquinhos peixinhos o Senhor sempre Jesus sempre vai querer usar o que temos para abençoar os outros Jesus sempre vai usar o que temos para abençoar os outros e nunca pense que o que você tem é pouco para abençoar exatamente porque aquilo que nós temos quando agradecemos e quando entregamos na mão de Deus é multiplicado se oferecermos ao Senhor tudo o que temos ele o tomará partirá e nos dará de volta para distribuir aos outros nos fartará e ainda sobejará o que mais uma vez aqui nós vemos que sobraram sete cestos sete cestos de pães e peixes você sabe o que me chama atenção nesse texto? é a ordem primeiro ele manda o povo se assentar ou seja ele organiza tudo organiza a multidão e eu fico pensando assim Jesus falando assim manda todo mundo sentar o discípulo olhando para ele e falando assim ele está mandando esse povo sentar para quê? e aí depois ele fala assim em 36 e tomando os sete cestos pães e os peixes dando graças partiu e deu aos seus discípulos e os seus discípulos deram a multidão o segredo para a multiplicação gente é a gratidão é a gratidão o segredo para a multiplicação é a gratidão não esqueça isso isso é uma chave o segredo para a multiplicação é a gratidão e mais uma vez o interessante aqui ó ele mandou a multidão se assentar no verso 35 no verso 36 e tomando os sete pães e os peixes e dando graça partiu e deu graça e deu aos seus discípulos e os discípulos a multidão é uma sequência mais uma vez os primeiros a receberem e se alimentarem são os discípulos e depois a multidão Jesus ele nunca vai alimentar os de fora se não alimentar os de dentro primeiro esse é o princípio da mordomia esse é o princípio da mordomia de dentro e era esse o problema que Jesus Cristo no texto anterior não queria abençoar a mulher cananeia ela conseguiu acessar a graça algo que estava inacessível humanamente falando por causa da atitude de humilhação ousadia e entendimento de quem é Cristo e aceitação de quem ele é então Jesus ele sempre vai alimentar os de casa primeiro para depois alimentar os de fora essa é a sequência e o que quer que oferecemos a Jesus o pouco que seja será multiplicado para a sua por sua mão abençoadora o que quer que oferecemos para satisfazer a necessidade da grande multidão tudo que Jesus mudar não é somente para nós guarde isso gente é para os outros Jesus através da nossa gratidão vem a multiplicação a multiplicação ela não vem à toa não é só para alimentarmos a nós é uma sequência primeiro ele nos alimenta para nós podermos alimentar os de fora uau nós somos rios exato primeiro ele alimenta o canal para que o canal libere exatamente e aqui nós terminamos a nossa aula de hoje gente nós estudamos o capítulo 15 inteiro hoje glória a Deus Deus é bom estamos nos superando hein amém o Senhor é bom que a graça do Senhor Jesus o amor infinito do Senhor e a comunhão do Espírito Santo esteja só em todos vocês durante o decorrer dessa semana em nome do Senhor Jesus Deus vos abençoe amém 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 Amém.